O que a gente veio fazer aqui na Serra da Bocaína hoje aqui? Então, hoje vamos trazer umas cestas básicas, roupa e a Serra da Bocaína, olha lá. É muito frio aqui. Tem dois apps que mais sofrem muito. Tem o frio e a fome. Eu como diácono, meu trabalho é esse, né? Minha obrigação, nosso trabalho é minha obrigação. Mas não é só o diácono não, viu? Você que é cristão batizado também tem a obrigação de ajudar os que precisam. Estive com fome e desce de comer. Estive com sede e desce de beber. Estive nu e desce. Então é isso aí que eu faço com o meu trabalho com uns amigos aí que me conhecem. Ajuda nessas cestas básicas, comida e roupa. Onde mesmo é o Eugênio e Jorge na casa com uma sacolona grande. E realmente aqui é muito frio ver, pessoal, que a Serra da Bocaína... Quando eu lembro que a Serra da Mantiqueira é a minha vida, é a minha alegria. São meus próprios. Música 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 para ele. E essa semana passada, a diretora da escola ligou para mim e disse, enfim, o sexto para ir para ele. A diretora da escola falou, não sei, duas crianças que a mãe largou com o pai, as crianças chegaram na escola e falaram para ele hoje, mas não tinha nada que comer. Consegui. Consegui hoje. Eu tenho um lema comigo. Se eu não viver para servir, eu não sirvo para viver. Se não for para não servir, eu não sirvo para viver. Porque eu só estou vivo, estou com quase 81 anos. Minha vida sempre foi assim. Eu, particularmente, eu não tenho nada. Eu não tenho um cobertor para me dormir. Meu último cobertor que eu tinha, passou um mendigo aqui, eu dei para ele. Eu já dei um monte para você. Deu muito, 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 muito. Já te deu um monte, né? Muito. Jesus leva. Ele leva. Leva. E não eu não passo frio, não. Não, não passo frio, não. Eu durmo porque eu durmo em casa. Tenho uma casa pequena, é sim, minha casa. Mas eu tenho casa para mim. Tem quem nem tem a casa, né? E tem muitos que não tem. Porque os mendigos dormiam. Tem muitos que dormem, não, não, não. Por uma casa em pé, não era casa, um pai de Robson. Mas a nossa vida é essa. Todo dia, Jesus bate a sua porta, né, droga? Todo dia. Todo dia bate aqui na porta. É a procura de algo. Todo dia, Jesus bate a sua porta, né, droga? Todo dia. Todo dia bate aqui na porta. É a procura de algo, né, droga? Eu procuro para comer. Procuro de conversa. Esses dias, tem uma menina aqui. Ela foi criada pela avó. E ela falou para um rapaz aí que ela estava muito necessitada. Ele falou comigo, eu vou levar uma cestinha para ela fazer um visito. O que ela estava precisando mais de alguém que conversasse com ela? Precisava do material. Ela precisava. Ela precisava mais de conversa. Ela estava sozinha. Ficou sozinha. Foi criada pela avó. A mãe foi embora. Ela e o irmão. Os dois dentro de casa, sempre. A família, ninguém vai lá. Tem muitos tipos de pobre, né, droga? Tem um pobre precisando de comida, de cobertura. Tem um pobre precisando de comida, de... Eu acho que aqui, esse ano de cobertura, não estão precisando, não. Porque o ano passado... Trouxeram bastante? Trouxeram bastante. E eles têm. E eles cuidam. Eles não estão precisando, não. Não faltou, né? Não, não. Eles não estão. Seu sócio é bom, né, droga? Seu sócio é Jesus, né? É ele. Só vivo por ele. Só vivo por ele. Já estou por um mês, para fazer oitenta e um ano. Estou aqui firme. Que bênção. Da minha graça, da fidelidade, que eu caminho na verdade, com amor no coração. Assumindo o compromisso, que eu fiz com Jesus Cristo, e com meus irmãos.